Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Cara, vamos lá. Tem muita coisa importante pra gente falar e você já trouxe muitas coisas importantes no seu enunciado, Tainá. Primeiro, eu não sei se todo mundo entendeu e é importante que a gente faça entender, a situação é muito grave. É a acusação mais grave possível que o Paquetá poderia sofrer. Ok? Essa diferença de tipificação que você fez, Tainá, ela é fundamental. A Federação Inglesa, pra começo de conversa, ela proíbe qualquer atleta profissional de futebol a se envolver de qualquer maneira, direta ou indireta, com apostas esportivas. O jogador não pode nem ser patrocinado. Nem ser patrocinado. Por uma casa de apostas, perfeito. Não pode, não pode. Ele não pode fazer um post com uma marca... Uma propaganda. Uma propaganda. Aí a gente pode falar da hipocrisia dele não poder enquanto o clube pode? Aí é outra coisa. Mas a regra é essa, tá? Ele não pode. O jogador do clube da quarta divisão, ele não pode apostar no jogo do Bangu no Campeonato Carioca. Não pode em nenhum lugar do mundo, tá? Ele pode fazer uma aposta. Se ele fizer essa aposta, vai o jogador do Plymouth, da segunda divisão inglesa. Ele apostou no jogo do Bangu do Campeonato Carioca, ele entra na categoria 1 das punições possíveis, que é a mais branda. Ok? E aí a gente tem um total de seis categorias. As acusações contra o Paquetá estão na categoria 6, que é a mais grave, portanto. Porque, de acordo com a nota de acusação da Federação Inglesa, o Paquetá, em quatro jogos diferentes, ele tomou quatro cartões amarelos para influenciar no mercado de apostas esportivas. Esse é o mais grave possível, eu repito. Teve um caso similar de um jogador da sexta divisão inglesa que, em 2022, foi não só acusado como condenado, culpado, portanto, de um cartão amarelo. E ele foi suspenso por dez anos. Nossa Senhora! E aí a gente está falando de algo muito grave. Mas a gente está falando de uma suspensão no futebol inglês, certo? No futebol inglês, a princípio, apenas aqui, porque a Apple é feia justamente, mas nada impede de que não possa escalar, tá? Sim. A FA pode falar com a UEFA, ela pode falar com a Comebol, ela pode falar com a FIFA. Sim. Ou o contrário. A FIFA olhar para isso e falar cara, não, é muito grave para a gente deixar que ele se limite apenas ao futebol inglês. Sim. Então, a princípio, sim, tecnicamente você está correta, mas nada impede que, caso ele seja culpado e sentenciado, essa sentença não seja expandida geograficamente. O que a gente tem de próximos passos, Fred? Porque inicialmente, vários meses atrás, a gente teve o início da investigação. E aí, ele inclusive ficou um tempo fora da seleção brasileira, porque a seleção entendeu que, até probando o paquetado, ele conseguir focar nas investigações e tal, era interessante ele ficar fora. depois se entendeu que, bom, a investigação está em curso, então a gente não pode daqui fazer nenhum julgamento. E acho que nem agora a gente pode fazer nenhum julgamento, porque é uma denúncia que ainda a gente tem que entender o que a justiça vai definir. Mas quais são os próximos passos a partir de agora, Fred? O paquetado tem até o dia 3 de junho para apresentar a própria defesa ou para pedir uma extensão dessa data limite, tá? Então, dia 3 de junho é daqui a pouco mais de uma semana, né? Segunda-feira. Dez dias. Segunda-feira. O paquetado tem até esse dia para ele conseguir, para ele apresentar a defesa ou pedir uma extensão desse prazo. Quem julga? Quem julga? Uma comissão independente, tá? Então, a EFEI entra como parte acusadora, como a promotoria, o paquetado vai entrar com a defesa dele e aí a gente vai ter uma comissão independente que julga casos dessa natureza. A comissão independente ela é formada por especialistas em diversos âmbitos, tá? Então, provavelmente vai ter alguém, algum advogado, alguém que entenda das leis de apostas esportivas para atletas profissionais do futebol inglês, a gente pode ter alguém que represente a associação de atletas de futebol profissional, enfim. Mas isso não significa... Não é uma... Não é a justiça comum? Não, 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 não. Não é a justiça comum? Não é a justiça esportiva. É a justiça esportiva. Perfeito. E aí, quando que esse julgamento ele vai começar? Evidentemente, a gente não sabe. Mas para trazer um comparativo aqui, e aí eu acho que é até importante a gente trazer esse comparativo para falar de seleção brasileira e de Copa América, o Ivan Toney, jogador do Brentford, ele foi primeiro acusado de se envolver com apostas esportivas e essa acusação veio à tona, como a do Paquetá veio ontem, em novembro de 2022. Ele depois foi julgado e condenado. A sentença saiu em maio de 2023. Então, a gente pode ter o Paquetá descobrindo se ele é inocente ou não apenas no fim desse ano ou no começo do ano que vem. Então, para quem está achando que talvez saia uma sentença antes da Copa América, é quase impossível para não dizer impossível, tá? Então, a decisão do Paquetá continuar convocado ou não para a Copa América, Ricardinho, ela vai ser tomada pela seleção brasileira e não por essa comissão independente. Mesmo se ele for acusado, se for condenado, desculpe, se acontecer antes da Copa América, não impede ele de jogar a Copa América, perfeito? Num primeiro momento. Não, porque a FIFA não vai entrar na jogada num primeiro momento, pelo menos a princípio, seria só dentro do futebol inglês. É, mas aí eu, assim, vou levar em consideração o que aconteceu na hora do início das investigações. Eu acredito que se aconteceu uma condenação do Paquetá, é que eu acho que é muito difícil pelo que o Fred trouxe aí de um de novembro para maio, né? Mas, enfim, se sair antes, se sair durante, enfim, me parece que a CBF vai querer retirar o jogador porque foi condenado. Eu acho que nesse momento, a melhor coisa é conversar com o Paquetá. Não sei se o Dorival, se alguém, porque ele está de novo agora no olho do furacão. Paquetá, e aí? Você acha que você se sente à vontade para servir a seleção brasileira? Você prefere um tempo aí para fazer a sua defesa? Porque eu acho que vai partir muito também aí do jogador como ele se sente. Porque foi o que o Fred colocou, você colocou. Nas redes sociais, ele fala muito pouco. Ele fala que vai se defender, que vai mostrar que não fez nada, só que ele está em um processo de julgamento. Então, aí eu acho que tem que ser um papo direto do Dorival com ele e o Dorival sentir dele se ele consegue ou não servir à seleção brasileira. É, até... Peça fundamental no time do Dorival hoje. Até vou ler aqui o que o Paquetá postou nas redes sociais. Ele postou em inglês e postou em português, tá? Estou extremamente surpreso e chateado com o fato da EFEI ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante esses nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Se a EFEI está fazendo a acusação, é porque ela não acreditou naquilo que o Paquetá colocou para ela. Eu queria entender isso, Fred. Daí vocês conseguem ter mais informação, enfim, de como foi exatamente essa investigação, assim, porque foi uma investigação de fato muito longa, né? Longa, exato. Vocês têm ideia do que a EFEI se apega, enfim, para chegar nessa denúncia a partir de agora e tal? A gente não consegue saber os pormenores dessa investigação e se vocês avaliam a posição do Paquetá como curta e breve, tenta pedir alguma informação para a EFEI que você vai descobrir o que é alguém curta e breve, porque eles estão... Nada. Eles são muito complicados, né? Não sai nada, não sai nada. Mas, assim, conversando com pessoas do meio e que participaram direta ou indiretamente de investigações similares, não do mês, da mesma tipificação, mas, enfim, de relação entre atletas com apostas esportivas, são alguns pontos centrais na investigação para ela se tornar uma acusação ou não. primeiro, a movimentação do mercado de apostas esportivas, é entender se houve uma movimentação anormal para um lance específico. Então, eu imagino que a EFEI, ela tenha visto e tenha avaliado como anormal a movimentação de apostas que envolviam o cartão amarelo do Lucas Paquetá nesses quatro jogos citados na nota oficial acusatória da federação e isso é feito junto às casas de aposta, isso é feito junto às especialistas nesse mercado, enfim, é algo que a EFEI terceiriza para conseguir entender de quem realmente entende. Ela olha alguma conexão do jogador com essas atividades porque elas poderiam ser independentes, você pode ter uma movimentação anormal, mas o jogador não tem nada a ver com isso. Tanto é que parte da investigação é o Paquetá entregar o celular dele para a Federação Inglesa e isso foi feito. Então, alguma conexão a EFEI conseguiu esboçar ali para colocar como acusação, não sei até qual é o grau de prova que eles têm de evidência. E a terceira é você olhar os lances, é você entender como que aquele lance ele pode se conectar primeiro com a movimentação, segundo com a conexão com o jogador e terceiro com colocar em prática o combinado. Não se sabe quais são os jogos, né, Fred? Não se sabe quais são os jogos, né? Sabe. Ah, se sabe os jogos. A gente sabe. A gente sabe. A gente tem aqui os jogos. Ele vai no lance, a gente vai no lance, exatamente. São quatro jogos pela Premier League. Um deles, acho que era um cartão que é evitável. É, eu acho tão difícil esse. Não sei julgar, né? Eu também acho. Porque assim, vai botar... Eu espero que não tenha usado a inteligência artificial. Eu acho que o John Texer está também abrindo. Não, eu espero que não. Eu espero que não. Mas assim, é uma acusação muito séria. Claro, aí... É pro Lucas Paquetá, né? Fala, Fredinho, quais são os jogos? Bom, temos jogos entre novembro de 2022 e agosto de 2023 entre a temporada passada e atual, portanto. Contra o Leicester em novembro de 2022, contra o Aston Villa em março de 2023, contra o Leeds United em maio de 2023 e contra o Bonamoff já nessa temporada em agosto de 2023. de 2023.